É impressionante. A gente caminha por uma crise de emprego? Eu acho que a gente já está vivendo essa crise de emprego. Mas isso vai escalar para um ponto... Valeu, Lenin. Quer um café? Não, não. Por enquanto está bom. Bom, as teorias vão desde a catástrofe completa... Dos pessimistas, né? Que são aqueles que acham que em 2040 a gente já vai ter uma crise social de grande monta porque não vai ter emprego para ninguém. Aqueles que acham que é um processo bem mais heterogêneo, em que você não tem todas as atividades sujeitas à robotização ou à substituição por máquinas. Então... Eu tinha essa visão até ver texto, arte, essas coisas sendo... Claro, espera aí, gente. A gente está no processo ainda bem no começo, mas já é uma coisa assustadora. Eu acho assustador. Eu acho assustador. Saiu essa semana que o chat de PT passou no MBA de Harvard, se não me engano. O quê? Eu não lembro se era Harvard, Yale ou... Está vendo? Uma dessas. Quem foi aqui que falou que precisa de... Foi semana passada? Falaram aqui que usaram esse chat para prescrição médica para ver se dava certo. Foi, foi. Colocava os sintomas e saía exatamente o que ele... Ah, os nutricionistas ficaram assustados. Sim. Colocava o problema e saía... E ele falou, cara, eu faria isso também. Exato. É assustador. Não, o interessante dessa prova, se eu não me engano, saiu... Não sei se foi no Financial Times ou no New York Times. Alguma dessas... Desses grandes veículos de imprensa internacional. Eles fizeram, aplicaram uma prova. É de um economista que chama Alex Tabarroque. Tabarroque com dois R's. E ele tem um blog que chama Marginal Revolution. Revolução Marginal, que é uma das escolas de economia que aparece no final do século XIX. Que é a Revolução Marginalista. E é o pessoal que é de uma linha mais... Que a gente chama de economia neoclássica, baseada na decisão do indivíduo e tal. E aí, é um blog muito legal. Eu tenho, obviamente, não partilho da visão deles, mas aprendo muito com o que eles escrevem e tal. E aí ele mostrou, parece que... Não sei se foi ele ou alguém lá, fez... Aplicou o teste para o chat de PT, para esse aplicativo. E ele falou assim, ele deu resposta melhor do que a maioria dos meus alunos. Então... E era sobre propriedade intelectória. Ele fez uma pergunta sobre os limites da propriedade intelectória. A resposta é impressionante. Porque a gente parte do computador vencendo o campeão mundial de xadrez. Aí depois vai para uma coisa mais complicada, que é um jogo Go, que chama. Que ele é muito mais complexo do que o xadrez. E falavam que também o computador vai lá e ganha. Aí você vê agora... Eu não duvido. Se tiver um concurso de arte e você não souber que uma inteligência artificial está concorrendo junto, ela pode ganhar. Porque ela é alimentada de um banco de dados absurdo. Entendeu? Inclusive, aqui é uma parte das minhas leituras mais exóticas. Existe uma veia ali do hinduísmo que chama... Parece que chama registros akáshicos. Que seria meio que um grande blockchain da humanidade, da história do planeta. Mas é dentro da literatura hinduísta. Que tem um registro de absolutamente tudo o que aconteceu no planeta. E se você acessa isso, você tem acesso a esse banco de dados. Seria o mundo das ideias do Platão, mas... Não, não. Sabe o blockchain? O que é o blockchain? Ele registra todas as operações que são feitas naquele ambiente. Tem o rastro lá de tudo. Tem o rastro. Então, em tese, aqui eu estou apenas traduzindo o que eu entendi dessa teoria. Se você acessasse isso, esses registros akáshicos, que são como o blockchain do planeta, você teria acesso aos pensamentos, a tudo o que aconteceu e que não foi registrado materialmente. Então, é uma fonte de conhecimento. Tem vários livros, tem vários coaches, essas profissões mais motivacionais. Que o pessoal usa isso. Fala como acessar esses registros akáshicos e tal. E aí, é o equivalente, dentro da nossa... Daquilo que está registrado digitalmente, o que a inteligência artificial faz. A gente não consegue fazer isso. A gente não tem nem a capacidade de processar isso. Então, mesmo se a gente tivesse acesso, a gente não conseguiria. Então, é muito desigual a concorrência. Não tem como você concorrer com o computador. E aí, tem um segundo ponto, que é ainda mais grave do que o mero fato de o computador conseguir acessar tudo o que tem registro no plano virtual e a concorrência desleal com a gente. Que é o fato de que eles aprendem. Exato. E a capacidade de aprendizado é monumental. Seria o equivalente a gente colocar todas as pessoas durante o colégio para visitar o mundo inteiro. Conversar com todos os grandes filósofos, professores. Acessar tudo isso. Absorver. Processar. Digerir. E começar a trazer coisas novas. E o computador faz isso ao longo do tempo. Então, realmente, onde isso vai dar? E a galera falando que o computador quântico, a brincadeira vai ser muito mais pesada. Com a capacidade de processamento absurdo. E aqui é um dos eixos de confronto da China com os Estados Unidos. Porque a China está avançando na computação quântica. Ah, é? É. Eles estão fazendo fortes investimentos nesse sentido. Porque é aí que... É o Eldorado da atualidade. Eu acho que tem várias coisas aí. A gente pode até falar disso depois. Tem algumas coisas que está tudo... É uma corrida do ouro, né? É baterias baratas e que durem mais. E que sejam menos danosa ao planeta. Porque você imagina. Bateria para carro, para foguete, para avião. Todo mundo está tentando isso. Gerar energia mais limpa, né? Isso que você falou do computador quântico. Tem uma capacidade muito maior de processamento. Então, assim... Tem algumas coisas... Que joga para o problema dos semicondutores. É. Que são os chips. É, porque você vai cada vez reduzindo. Tem um... Aí tem a nanotecnologia. É, que é a lei de Moore, né? É. Que você a cada ano, a cada dois anos, você diminui o espaço entre dois transistores.